Acabamos de chegar aqui na Edoa Piracicaba, tá babado! Olha a fila, gente! Olha a fila, tá show de bola! Quem não veio, perdeu, tá babado, viu, querida? Que bem, Silvete Jajá! Olha, querida! E que hoje é aqui, querida! Oi! Tá babado, já chegamos aqui na Edoa Piracicaba! Condições, meu amor! Ai, posso mandar um beijo? Vamos mandar beijos! Um beijo! Pronto! É louco, venha! Você não se louco! Agora! Parou, parou! Três pessoas que não falaram, meu público é de novo, ó! Tá menina! Tá babado! Poxa, aqui na Edoa Piracicaba, gente! Não cabe, gente! A gente tá aqui no Hunting Sports, mas não cabe mais, gente! Não cabe, gente! Só cuidado aqui, ó! Uma delícia demais! Aaaaaaah! 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 Acabou mais uma balada! Aaaaaaah! Acabou, gente! Missão cumprida! Quero mais, quero mais! Calma, que logo, logo tem mais! Tem mais! E é, aqui em Piracicaba de novo! Aaaaaah! Com quem, com quem, com quem será? Alô, alô, alô! Meu Deus! Nossa! Dona tua palavra! Dona tua palavra! Dona tua palavra! Agora a gente vai fazer a nossa brincadeira, que a gente fez outro dia. Que a gente já tá fazendo aqui, mas vamos dividir com vocês também. Eu pensei numa personagem, vamos ver quem vai acertar. É homem? Não! É atriz? Não! Não! Abre o decador, nesse ponto! Sim, gente! Gostosona? Sim! Sim! Ela usa bastante o GG curva? Sim! É... Não tá gravando atualmente o programa? Sim! Ah, eu já sei quem ele fez esse programa de... É de humor? Sim! Ah, é a Nicole Ball, certeza! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Nicole Ball! Acabou! 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 No ritmo! Ah, cuida da vida! E já se inscreve no canal, que aqui no canal você encontra muito mais! E vai ter a cobertura agora da E-Dub, com a Silvete Contila, entrevista... Olha, gente, tem muita coisa legal essa menina! É isso mesmo! E quinta-feira tem que estar no DNA, que vocês não podem ver. Legal! Beijo! Beijo!